Residencial Eduardo Prado, pra você sair do aluguel. Duarte? Sair do aluguel. Sair do aluguel. Morando bem pertinho de tudo. Pra você ter uma ideia, você tá a 500 metros da estação... Marechal do Odoro. Do metrô, tá? Então pertinho de tudo. Pra você ter uma ideia, aqui do lado, ó, tem pão de açúcar, tem todos os bancos, tem sacolão, feira livre. Essa rua, Alameda Eduardo Prado, ela é continuação da Avenida Angélica. Então você tá aqui nos Campos Elíseos, pertinho de Genópolis. Certo, Duarte? Agora, são apartamentos de dois dormitórios, com terraço, sala pra dois ambientes e sistema de telefone DDR. Como é que funciona, Duarte, o sistema? Um ramal em cada apartamento. Legal, já vem com telefone, tá? Mais uma vaga no subsolo pro seu carro. Tem também seguro carência de desemprego, seguro de vida opcional e qualidade de acabamento da... Tecno Espaço e Priedro. Quer dizer, acabamento campeão, né, Duarte? É, empresas com mais de 20 anos no mercado, né? Legal. Tem também, olha, a segurança da Graber e quatro elevadores. Na área de lazer, você tem piscina com solar em cascata, mini quadra poliesportiva, playground, salão de festas ou de jogos. E um diferencial que eu achei muito legal, Duarte, falar pro pessoal de casa, é que é esse aqui, ó. Você escolhe qualquer apartamento. Você tem 102 meses pra pagar. Direto com a construtora, sem comprovação de renda. Legal. Qualquer apartamento é o mesmo preço. Então você escolhe aqui, o quarto andar ou o vigésimo primeiro é o mesmo preço. Mesmo preço. Sucesso de venda absoluto no Shop Tour. Olha o sorriso do Duarte, ó. Tá vendendo bem, Duarte? Graças a Deus. Não, olha pra mim, fala a verdade. Graças a Deus. Tá indo rápido? Tá indo rápido. Por quê? É pertinho de tudo e tem a vantagem de você comprar qualquer apartamento pelo mesmo preço, né, Duarte? Pelo mesmo. Agora, você paga assim, presta atenção que eles estão dividindo bastante, tá bem mastigadinho, ó. Entrada, Duarte. Três parcelas de R$ 1.990. Aí você tem 33 mensais de? R$ 610. Só aí já é mais barato que aluguel. Já é mais barato que aluguel. 33 de R$ 610. Aí você tem três anuais. De R$ 1.990. Paga com seu décimo terceiro, não vai nem sentir. Depois? Uma chave de R$ 1.990 também. Lá na frente, quando você recebe, depois morando, você vai pagar R$ 69 mensais de? R$ 860. E acabou. Tá aqui, ó. Preto no branco, facinho, sem mistério nenhum. E você vai morar bem pertinho de tudo com a sua família, do lado do metrô, tá? Eles estão aqui todos os dias das 9h às 19h para te atender. O endereço é Alameda Eduardo Prado, 596, nos Campos Elíseos, a 500 metros do metrô. Continuação da Avenida Angélica. Pra qualquer informação, ligue. 3-0-6-7-0-1-3-0. Repete, Duarte. 3-0-6-7-0-1-3-0. Vem.